Você disse que está voltando para casa e pode ser até muito feriante. Qual é a principal diferença daquilo de Israel de 2021 com o Israel que está chegando hoje? Mais feio. Mas estou um pouco mais velho, né? Pode vir pela lata. Mas um pouco mais experiente. Ganhei mais títulos também. Volto podendo contribuir um pouco mais. Mas com eles que também já ganharam, certo? Quando eu saí, o Flamengo também ganhou títulos. Mas eu também ganhei. Então acho que volto um pouco mais experiente. E querendo contribuir um pouco mais com aquilo que eu aprendi lá. Mas também aprendendo um pouco com o que já estão aqui também. Que são muito vitoriosos. Então acho que essa é a grande diferença. Michel, vamos perguntar agora aqui da Patrícia. Você que já treinou ontem aqui no Ninho do Grupo, né? Vai ser hoje, vai se juntar a todo elenco. Como é que foi que esse treinou ontem? A sua casa, a gente pode dizer assim. Já encontrou os jogadores? Como é que está essa expectativa aí, Michel? Ontem não encontrei ninguém. Porque quando eu cheguei aqui já não estava, né? Mas encontrei alguns funcionários. Fiquei aqui tomando café com eles, comendo um pão. Matando a saudade um pouco. Andei um pouco no clube já. E assim, para mim não tem que falar que tem algo novo. Porque já estou acostumado. É como se eu tivesse saído, mas eu lembrava de cada detalhe que tinha aqui. De cada móvel que estava ali. Então eu já lembrava, sabe? Mudou algumas coisas, claro. Mas como se eu já tivesse adaptado. Então fiquei muito feliz de ter vindo aqui ontem. Conversado com as pessoas, sabe? E como eu te falei, eu estou muito contente de poder estar voltando. Podendo estar aqui. Que parece que a gente nunca sai, né? Aqui a gente tem uma emoção, uma energia. Algo surreal que eu espero poder contribuir mais ainda. Vamos lá, gente. Não quero antes. Sabe, Guiã? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria saber sobre a sua relação com os pais árabes. A gente sabe que eles são muito apaixonados. Eu queria saber como foi esse seu período lá. E se você ganhou algum presente no detalhe. Tivem vários jogadores que passaram por lá. E ganharam até terminos, joias, assim. Resolvidantes. Você ganhou algum presente no detalhe dele? Aumento. Não, mas brincadeira à parte, sabe? Um dia eu conto, mas... Não, assim... O amor, o carinho, sabe? Por incrível que pareça, lá a minha filha era mais artista que eu. Ela tirava mais foto. Eu saía na rua. O pessoal não queria muito ver eu. Queria ver minha filha. Sabe? Mas, assim, eles são muito apaixonados por futebol, sabe? E acho que o amor, o carinho, o respeito que eles têm para conosco, sabe? Ele é muito grande. Sempre nos acolheram, sempre nos abraçaram. Por mais que a gente não falava inglês direito, não falava árabe. Mas eles tentavam comunicar comigo, tanto os jogadores quanto a torcida também. Sabe? Mas, assim, eu, particularmente, não ganhei tanto presente, sabe? Minha mulher ganhou. Eles já levaram para a minha mulher, já para a minha filha, sabe? Mas, para mim, presente, presente inusitado, foi títulos que eu ganhei. Me deram muito carinho, muito prestígio por isso também. Mas, como antigamente muita gente falava que ganhava isso, que ganhava aquilo, sabe? Lá, quando eu fui, não era assim, sabe? Lá, eles sempre prezaram o grupo. O grupo ganha, o clube ganha, nós ganhamos, tudo em conjunto. Lá não tem unidade, sabe? Mas, estamos juntos. Boa tarde, Michael. Fred Gomes, do GE. A gente vê, da maneira que você chegou aqui, que você está muito feliz. Te torço para que você esteja com a sua saúde mental 100%. A gente sabe o que você passou. Queria saber o que a tua presença no Flamengo te ajuda a ser ainda mais forte mentalmente. Também te perguntar por que esse número 30, é que eu não fazia ideia dessa numeração nova. Valeu, boa sorte aí. Boa sorte. É para nós todos. Cara, como eu falei, eu chego um pouco mais experiente mentalmente, fisicamente. Amadureci também muito rápido. Tive que amadurecer, porque lá não tinha esse privilégio de eu entender muitas vezes. Então, eu tinha que falar um pouco espanhol, eu tinha que falar um pouco do inglês, eu tinha que falar um pouco do árabe, eu tinha que entender um pouco. Por mais que eu não fale nenhum dos idiomas, eu tinha que tentar entender e eu tinha que tentar comunicar. Como é que eu ia comprar, como é que eu ia fazer alguma coisa. Então, mentalmente, graças a Deus e também a terapia, sou um cara totalmente diferente, um pouco acostumado a lidar com mais pressão do que antes. E, fisicamente, acho que eu estou também no meu melhor momento, né? Eu pude jogar sem lesões, pude contribuir, pude fazer o que eu poderia fazer, certo? Acho que eu joguei 57 jogos, sempre dando o meu melhor. E também o treinador que estava lá sempre cobrava também o melhor e queria sempre que eu fizesse. Então, assim, não era fácil jogar num time que tinha grandes estrelas. E eu jogava, eu contribuía, eu estava sempre ali. Então, acho que se eu não tivesse no meu melhor momento mental e físico, eu não teria jogado. E sobre o número 30, quando a gente conversou, eu vi aquele número, certo? Ninguém tinha ele, eu não ia arrumar discussões ou algo com ninguém, que é uma coisa que eu não quero. Eu quero vir, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero ser ajudado, mas sem uma confusão com ninguém. Era um número que ninguém tinha, me agradava, agradava o clube. E é isso que eu quero, ajudar e ser ajudado. Por isso que eu escolhi esse número. Próximo. Aqui, Michel. Aqui, ó. Tudo bem? Pedro Torre e SPN. Quase. Michel, você falava aí do quanto você, enfim, evoluiu, mudou mentalmente e tal. Foram várias declarações ao longo do tempo. Você falava da sua relação com o Jorge Jesus, o quanto ele conversava com você, o período que você teve aqui no Flamengo e agora lá também. Quanto o Jorge Jesus, nessas coisas, você falava, ele conversava com você. Você pode evoluir técnica e também taticamente, tem a questão mental. O quanto você evoluiu técnica e taticamente lá com o Jorge Jesus? O que você pode falar um pouco desse Michel que chega aqui, técnica e taticamente? Olha, quando eu cheguei aqui, ele era o treinador. E, realmente, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei muito pronto. Eu ainda era garoto. Eu, na parte mental e física, eu ainda não era aquele Michel que eu sou hoje. Nós até brincavamos aquele, foda-se, sem a bola tu é burro pra caralho. Mas com a bola tu é um jogador do caralho, foda-se. Mas, assim, e realmente eu era, sabe? Uma coisa, não brincava. Eu, o filho, o filho passava, o filho gritava, animal! Mas porque com bola eu jogava com instinto, não porque eu sabia o que eu estava a fazer. Igual ele falava, foda-se, tu não sabe o que você está a fazer, caralho. Foda-se, anda lá, anda lá, tu tem que melhorar, caralho. E, acabaram de jogar, vou fazer stand-up dele, você vai ver. Eu falei pra ele. Aí, realmente eu não sabia. Mas aí eu tive aqui o Rogério Senne, que eu não jogava muito titular, mas eu aprendia muito com ele. Depois eu peguei o Renato, que além de carinho, respeito, ele me deu também muitos conselhos. Me ajudou muito dentro de campo, querendo me ensinar e mostrar o que eu tinha que fazer ou não fazer. E, quando eu cheguei lá, eu peguei o jardim, mas ele foi embora muito rápido, não tive muito contato. Aí, depois eu tive o Ramon, que me ajudou pra caramba, me ajudou muito. E aí chegou o Jorge Jesus também. E, quando o Jorge Jesus chega, ele fala assim, foda-se, tu está mais rapaz, tu está mais pronto. Falei, não, a gente esteve dois anos longe. Então, eu aprendi muita coisa com os treinadores que eu passei. E eu tento aprender o máximo possível com quem eu trabalho. E a parte que ele falava pra mim, que eu não sabia taticamente o que eu tinha que fazer ou não fazer. E aí, quando ele chegou lá, eu já sabia fazer. Eu já sabia o que eu estava fazendo. Aí ele fala, parabéns, tu evoluiu pra caralho, mas agora, pá, agora tu vai aprender a jogar futebol, caralho. E eu aprendi, porque se eu não aprendesse, eu não jogava. E é isso que eu quero. Eu quero também aprender um pouco mais com o Tite, quero poder ver o que ele tem pra falar pra mim. Eu quero poder aprender tudo que ele queira que eu faço ali dentro, que eu vou tentar fazer o meu melhor. Porque a vida é assim, você vai aprendendo dia a dia, você vai aprendendo semana a semana. Com quem você passa, você tem que tentar extrair e aprender aquilo que você pode. Porque você não tem oportunidade, muitas vezes, de trabalhar duas vezes com as pessoas. Então, aprenda hoje, tenta evoluir hoje pra que você possa contribuir. Você fala aí desde o início, né, sobre a experiência que você adquiriu nesse período lá fora e o quanto você volta com uma bagagem maior. E acho que você teve uma oportunidade que poucos jogadores no futebol têm, que é jogar com o Cristiano Ronaldo, né, contra ele. Ter essa experiência de viver num ambiente com o Neymar, que é um grande ídolo do nosso país. Pra mim também. Queria que você falasse um pouco como foi a convivência com o Neymar, enfrentar o Cristiano. Parece até que teve uma provocação ali por conta da comemoração que é semelhante. Aqui, pelo menos, repercutiu assim. Mas queria que você falasse como foi essa experiência de viver esse ambiente. O presidente já foi questionado muitas vezes sobre o Neymar no Flamengo. que você falou alguma coisa de Flamengo com ele lá? Eu conto ou tu conto? Mas então... Ele vai ver isso aqui, ele sabe o que eu tô falando. Ai, ai. Eu acho que pra mim, eu zerei a vida, sabe? Eu brinco com meus amigos, né, que eu zerei o game. Realmente. Porque eu tive a oportunidade. Ai, eu falava pra todo mundo que eu queria... Não era nem jogar com o Neymar, eu queria conhecer ele. E eu tive a oportunidade... De jogar com ele. De trabalhar com ele. E de poder ouvir ele. Foi maravilhoso. Depois eu tive a oportunidade de jogar contra. O Messi com o Cristiano. E graças a Deus eu ganhei. Sabe? E fiz gols nos dois jogos. Então eu fiquei muito feliz por isso, sabe? Mas... O Neymar é um cara... Incrível. É... Um cara do ser humano... Um ser humano do coração... Incrível. Que... Além de ser aquele cara brincalhão, aquele cara da hora, de energia da hora. Mas ele dá um papo da hora pra tu também. Sabe? Eu pego no pé dele pra caramba. Eu pego no pé dele pra caramba, sabe? Porque... Sei lá, a gente queria pelo menos conversar com a pessoa. A gente admirava muito ele. Então poder estar com ele era uma oportunidade de ouro na nossa vida. Que... Eu espero que possa acontecer de novo. Mas... É... Ele pôde dar muito conselho. Quando eu errava gol, quando eu fazia gol, ele falava... Ele mandava pra mim os vídeos. Ó, tem tantos gols. Só que a página esquerda. Mas assim, brincando. Mas tentando me... Comunicar comigo, né? E eu nunca levei isso pro pessoal. Ele sempre foi um cara muito... Sei lá. Um cara da hora demais, sabe? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E... Até quando eu saí. Quando a gente brincou e tal. Ó, tá bom. Tinha pra boa sorte e tal. Ele foi lá pra comentar e eu. E conversamos ali. Mas isso aí fica um papo pra outra história. Outro momento. Que não é pra que ideia. Mas... Neymar pra mim é um cara... Pra mim ele é o melhor. Né? É... Sou brasileiro. E... Torço muito pra que ele recupere. Pra que ele volta. Porque nós precisamos muito dele. É um cara maravilhoso. Eu... Se eu ficar aqui falando dois dias. Eu vou estar só falando bem. Porque... Eu só posso falar daquele que eu presenciei. E tudo que eu presenciei no Neymar. Só foi coisas boas. Então... Um abraço pra ele também. Um beijo no coração. E é nóis. Vai, Nai. Foda-se, pá. Xael. Cadê? O Nobrajo do UOL. Opa. Opa. Ele tá falando com você. O Flamengo tá com alguns desfalques, né? E aí o Marcos Braz falou sobre a necessidade aí de... Você já tá regularizado no BID. E eu queria saber de você. Se você tá pronto já. Se puder contar com você no domingo, já pode contar. E antes de você receber a camisa... Tô vendo que você chegou com o árabe afiado aí, né? Aí antes de você vestir a camisa, você falou alguma palavra árabe? Se puder traduzir aí pra gente aí o que você falou antes de vestir a camisa. Quando você chega e fala assim, quando você chega e fala, e aí, tudo bem? Só que no árabe você fala, salam aleikum. Que é tipo assim, a paz do senhor, irmãos. Não, aí teve uma outra agora, antes de você vestir a camisa. E aí, o Alá, o Alá, o Alá, o Alá, o Alá. O Alá, o Alá, o Alá, o Alá, o Alá, o Alá. Alá, o Alá, o Alá. Alá, o 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 Alá. Mas aí o clube falou, ó, Jorge Jesus está chegando, ele conta muito contigo, ele te quer muito e ele não vai deixar você embora. Eu falei, ok, perfeito. E obrigado pela oportunidade e pelo carinho, né? Fiquei mais um ano. No meio do ano, que aqui é janeiro do ano passado, eu falei, ó, eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu país, eu queria voltar para perto dos meus amigos, da família. E ele falou, ó, não vai, você vai ficar aqui, eu preciso de você, acaba a temporada, te prometo que você, o clube falou, e ele falou, eu te prometo que você pode ir embora. E eu já estava pensando, né, que eu queria muito voltar. E até então nós não tínhamos conversado nada, porque eu não tinha certeza. Mas eu não posso falar sem certeza. Mas a gente, meu staff conversou com vários clubes, realmente, isso não é segredo para ninguém, tanto lá como aqui, sabe? Mas acho que Deus foi muito maravilhoso, muito bom, porque acho que vi uma semana, mais ou menos atrás, o Marcos falou com o Du, falou, porra, mané, e aí, como é que estão? Aí eu falei, bora, filho, não quero nem ouvir qual que é o valor, o que é.